Então, vamos lá, galera! A gente chegou no nosso penúltimo vídeo sobre o reino protoctista, ou reino protista, do jeito que vocês quiserem chamar, e a gente está falando especificamente dos protozoários. No vídeo passado, a gente detalhou bastante quais são os principais grupos dos protozoários, e a gente viu que eles são os risópodes, os celiados, os flagelados e os apicomplexos, aqueles que não se locomovem. Além desses, eu preciso explicar para vocês que existem outros dois grupos que são importantes também dos protozoários, mas geralmente os vestibulares não pedem. Então, eu vou comentar aqui para vocês, só para que vocês saibam que eles existem, tá bom? Mas, se vocês realmente estiverem muito cansados, o que vocês precisam mesmo lembrar são essas classificações principais e o porquê delas. Então, se vocês estiverem muito cansados e tiverem confiança de que o vestibular não vai pedir isso daqui, pode passar, beleza? Vai para o final do vídeo que lá tem coisa bastante importante. Mas, então, para quem ficou, vamos ver sobre o grupo foraminífero. Rapidinho, vou falar só as principais características dele e porquê, e eu vou explicar porquê que, já que eles se locomovem por pseudópodes, porquê que eles não estão aqui dentro dos risópodes? A maior diferença é justamente pela estrutura desses pés falsos. Então, quando a gente está falando das amebas, a gente está falando de uma estrutura que é um pouco maior, é uma estrutura que não está sendo cercada por nada, vocês já vão entender tudo isso. Quando eu estou falando de uma ameba, eu estou falando que a membrana plasmática pode fazer, formar uma extensão dela própria, agarrar um substrato e puxar toda a célula. Lembra que a gente viu isso no vídeo passado? Quando a gente está falando dos foraminíferos, isso não acontece, porque esses protozoários, eles formam uma carapaça externa, que vai proteger toda a membrana plasmática. Ou seja, vai cercar toda a membrana plasmática e aí ela não vai ter mais a capacidade de estender para qualquer lado ou estender de uma forma um pouco mais grossa esses pés falsos. Então, a locomoção por pseudópodes dos foraminíferos são extremamente realizadas por estruturas finas. Então, isso daqui são vários e vários pseudópodes que a membrana plasmática está conseguindo formar passando num poro bem pequenininho da carapaça externa. E por que esses protozoários possuem uma carapaça externa? Eles possuem essa carapaça justamente para a proteção deles. São os próprios organismos, são os próprios protozoários que vão juntando, além da sua membrana plasmática, componentes como quitina, como calcário, que está ali no oceano. Então, eles vão pegando esses componentes químicos para enrijecer a carapaça externa e aí ficar um pouco mais resistente aos predadores. Então, eles possuem essa carapaça externa com algumas perfurações bem pequenininhas para que passe os pseudópodes da membrana plasmática. E aí, assim, dessa forma, toda fina, eles podem se locomover e também caçar os alimentos, tá bom? Eles também formam grande parte dos zooplânctons. Então, quando a gente estava vendo lá no vídeo das algas o que que era realmente esse plâncton, a gente viu que as algas formavam o fitoplâncton e agora eu estou falando para vocês que os protozoários, principalmente os foraminíferos, formam grande parte dos zooplânctons. Então, por que que é essa diferença? Quando a gente fala de fitoplâncton, a gente está falando de organismos autótrofos, as algas, por exemplo. E quando a gente fala de zooplâncton, a gente está falando de organismos heterotróficos, que não produzem o próprio alimento. Por isso, a gente tem o fito e o zooplâncton. No caso dos foraminíferos, eles formam uma grande parte do zooplâncton. Ótimo! Uma coisa bastante interessante, que é legal vocês saberem, é que os foraminíferos, por ficarem resgatando esses componentes quitina ou alguns outros tipos de calcário e alguns outros tipos de rochas, eles podem ser um grande indicativo para onde existe petróleo. Então, quando os pesquisadores acham algum lugar bastante úmido ou até uma parte mesmo do oceano, que tem muita concentração de foraminíferos, é muito provável que ali tenha petróleo, porque os foraminíferos utilizam alguns componentes químicos que indicam isso. Então, é uma coisa bastante interessante de vocês saberem. Um outro grupo são os actinópodas, que também vão se locomover por pseudópodos, que também são bastante finos. Só que esse grupo, ele se divide em dois subgrupos, que são os radiolários e os heliozoários. A diferença entre esses dois grupos é que os radiolários, eles são sempre marinhos, então eles são sempre de água salgada. Eles fazem parte também do zooplankton, mas eles possuem uma cápsula central esférica de quitina, que é basicamente isso daqui. É uma região bastante dura, que é dali que vai formar todos os pseudópodos. E os heliozoários possuem esse nome, porque helio significa sol, então eles parecem um raio solar. A maioria é de água doce, eles não possuem uma cápsula central, por isso eles conseguem fazer bastante pseudópodos e aí formar essa semelhança com o sol. E eles são esféricos, tá bom? Então, além de ter bastante pseudópodos para lembrar o sol, eles ainda são esféricos do jeito que o sol é. Então, vamos lá, para a parte mais essencial da aula. Agora que a gente já viu todas essas duas classificações, dos foraminíferos e dos actinópolas, e aí a gente pode relembrar também as quatro classificações principais, certo? Lá no vídeo anterior, a gente vai passar então para a reprodução dos protozoários. Como que acontece a sobrevivência e a descendência genética desses tipos de organismos? A primeira delas é a reprodução assexuada, que vocês já estão cansados de saber da divisão binária. Então, a gente tem uma célula mãe, uma célula original, que vai dobrar de tamanho em todos os componentes, na membrana plasmática, no citoplasma, nas organelas, no núcleo. Então, tudo isso dobra de tamanho, a célula aumenta e aí ela, por si, se paridade, lembra? Vai formar uma invaginação e vai dividir essa célula grandona em duas células exatamente iguais à célula mãe, que é o que está acontecendo aqui. Existe um ponto de fissão ou um ponto de quebra, um ponto de rompimento da membrana plasmática, ou até mesmo, como a gente chamava lá nas bactérias de invaginação, que vai formar a divisão de uma célula só entre dois clones. Então, vocês já estão cansados de saber? Está tranquilo. O que é novidade agora é que, dentro ainda de uma reprodução assexuada, existe um outro tipo, que é a divisão múltipla nos protozoários. O que significa isso? Que de uma célula inicial, normal, a gente está falando de um protozoário, poderia ser, por exemplo, essa célula aqui, que é a estrutura que lembra a gente de uma ameba, que tem bastante pseudópodes aqui. Então, eu poderia estar falando de uma ameba. Essa célula que tem um único núcleo, o que que vai acontecer? Esse único núcleo vai se duplicar, vai se triplicar, quadriplicar, vai se multiplicar. Então, de um único núcleo, agora eu possuo vários núcleos. E não é meu citoplasma que vai dobrar o tamanho, não é minha membrana plasmática que vai aumentar, apenas o meu núcleo se divide e se multiplica. Então, quando a célula estiver nessa fase de multinucleado, ou seja, com diversos núcleos, um pedacinho da membrana plasmática que forma essa célula vai se agarrar a cada um desses núcleos e vai formar várias microcélulas, células bem pequenininhas, que depois vão crescer e voltar ao estado inicial, ao estado grande, normal da célula, num tamanho ok para um protozoário adulto. Então, aqui a gente também está falando de vários clones, certo? Porque a gente não está tendo troca genética. Então, a gente está falando de vários clones aqui, só que por um outro meio de reprodução, que é a divisão múltipla, ainda assexuada, beleza? E aí, qual é o tipo de reprodução sexuada dos protozoários? É a conjugação, que é um processo também que vocês estão cansados de saber, que acontece quando dois organismos ficam em contato e trocam o material genético por meio de uma ponte ou por meio de fusão da membrana plasmática, que é o caso dos protozoários. Então, quando a gente está falando, lembra lá dos ciliados, no outro vídeo que eu expliquei para vocês que os ciliados possuem macronúcleos e micronúcleos? É muito importante por causa desse tipo de reprodução. Porque na conjugação dos protozoários, o que vai acontecer? Os macronúcleos, que são aqueles que vão realmente sintetizar proteínas, fazer as atividades celulares normais, vai continuar ali. E os micronúcleos, eles vão ser trocados entre esses dois organismos. Parece fácil, mas existe todo um processo por trás para que isso aconteça. E eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. É bastante importante lembrar, então, que a reprodução sexuada por conjugação, ou apenas vocês lembrarem que reprodução sexuada é bastante importante porque existe troca genética. E essa troca genética gera um aumento na variabilidade dos organismos. E quando os organismos não são clones uns dos outros, ou quando os organismos são bastante diferentes de seus pais, ou das células originais, eles vão ter maiores chances de sobreviverem. Tá bom? Então, vamos para o processo do que é conjugação. Existem dois organismos diferentes. Então, esse organismo vermelhinho aqui, com o micronúcleo vermelho, e esse organismo com o micronúcleo azul, por exemplo. Quando a gente faz essa separação de cores, a gente está falando que geneticamente esses organismos são diferentes. Então, o organismo vermelhinho aqui carrega algumas informações que são diferentes desse organismo azul. Beleza. O que vai acontecer quando esses organismos estiverem nessa fase de reprodução sexuada? Os núcleos, os micronúcleos, eles vão sofrer um processo de divisão celular. E aí, a gente chama esse processo de um nome bastante específico, que vocês vão aprender mais pra frente, que é chamado de meiose. Quando acontece a meiose, o que vai acontecer? Esse micronúcleo vai ser dividido em quatro partes. Então, o micronúcleo vermelho vai ser dividido em quatro partes, mas, aqui nos protozoários, três dessas partes vão morrer. Então, por que ele teve que se dividir em quatro partes para três partes morrerem? Porque, se ele não se dividisse, ele não poderia juntar esse núcleo restante que sobreviveu com o núcleo azul, porque ele já teria, vamos pensar, que ele já teria toda a carga genética e não precisaria de mais nenhuma. Então, quando a gente faz a meiose, quer dizer que eu tenho uma carga genética completa, e aí, quando eu faço a meiose, essa carga genética, ela é dividida no meio. E aí, eu tenho metade da carga genética vermelha e metade da carga genética azul. Por isso, elas podem se completar e formar um organismo diferente dos pais. Então, se esse processo de meiose não existisse, isso não aconteceria. Então, vamos lá, repassando. Eu tenho um organismo vermelho e um organismo azul. Esses organismos, eles vão sofrer divisões. Essas divisões sexuais, que a gente vai chamar de meiose, vai fazer com que o micronúcleo se divida em quatro pequenos núcleos, em quatro partes. Só que três dessas partes vão morrer. E aí, a gente vai ficar com um micronúcleo que já está com menos carga genética, tá bom? Isso vai acontecer tanto no organismo vermelho quanto no organismo azul. Beleza. E aí, vai começar, finalmente, o processo de conjugação. Quando esses organismos se encontram, e aí, o micronúcleo já dividido vermelho vai passar para o organismo azul e o azul vai passar para o organismo vermelho. Ótimo. Isso só acontece porque, presta atenção, depois que o micronúcleo se dividiu em quatro partes e três morreram, ele sofreu uma nova divisão e aí ele duplicou essa parte que sobreviveu. Então, um desses núcleos duplicados vão para o outro organismo e o outro organismo azul vai também gerar esse segundo organismo, desculpa, esse segundo núcleo duplicado para o organismo vermelho. E eles vão fazer essa troca, tá bom? Por isso que aqui existem dois pontinhos vermelhos e aqui dois pontinhos azuis. Conforme está existindo essa ligação entre dois organismos, o macronúcleo vai se desintegrando. Mas tudo bem, vocês só precisam saber que ele vai se desintegrando. Ele vai morrendo. Esses dois núcleos agora, que foram compartilhados entre os organismos, eles vão se fundir. Então, se eu tinha um micronúcleo do organismo vermelho junto com o micronúcleo do organismo azul, agora eles se fundem, ou seja, o material genético vermelho com o material genético azul se fundiu e aí existe agora um novo material genético, uma nova combinação genética, que é esse organisminho aqui que eu vou chamar de verde. E aí, esse micronúcleo verde vai se duplicar, tá? E nesse processo de duplicação, o macronúcleo vai começar a se formar novamente e depois da duplicação ele vai se fundir de novo. É isso. Essa é a historinha da reprodução por conjugação sexuada dos protozoários, principalmente os ciliados, que possuem o micronúcleo, o macro e o micronúcleo, tá bom? Então, se ficou um pouquinho confuso, fiquem calmos, porque é importante vocês saberem que existe essa reprodução por conjugação e é importante vocês saberem o porquê desses dois núcleos. O primeiro macronúcleo para síntese proteica, para as atividades normais da célula, as atividades regulares, e o micronúcleo realmente para fazer essa troca genética, tá bom? E aí vocês precisam saber que existe um processo de meiose envolvido nisso. Acabou. É isso. Não se assustem com isso, tá bom? Vai ficar tudo bem. Então, quando a gente finaliza aqui o processo de reprodução sexuada por conjugação, a gente tem um organismo novo, completamente diferente dos organismos pais, porque um era vermelho, o outro era azul, e agora eu tenho um verde, eu tenho realmente o descendente desses dois organismos pais. E aí, depois dessa reprodução sexuada, o que vai acontecer? Esse organismo vai passar por uma divisão assexuada. Então, o protozoário ciliado, ele faz tanto a reprodução sexuada por conjugação, quanto a reprodução assexuada. Então, depois que ele já é um indivíduo completo, novo, ele vai se dividir binariamente por sexiparidade, formando vários clones. E aí, por ventura, esses clones, eles podem entrar em reprodução sexuada por conjugação, quando encontram organismos diferentes. Tá bom? Então, é um misto aí. E isso é bastante importante nos protozoários. Beleza? Então, agora, vão beber uma água para se prepararem para as próximas aulas dos professores. E qualquer coisa me chamem, tá bom? É só entrar em contato comigo se tiver dúvida. Beijo, gente. Tchau, tchau.